O que é isso aí, pilates? E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Não é mal pai, não é mal moral? Tá todo mundo bem, com muita saúde? Pilates, eu espero que sim, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam. Bom, pessoal, o que é que a gente vai trazer hoje? Nos meados aí do meu farm, dos dias comuns, que eu sempre entro, eu resolvi dar uma passeada com o meu Mercedes, esse aqui. Aqui, ó, o Mercedes normal aí, o Mercedes 240, né? Resolvi dar uma passeada com esse carro aqui e eu descobri uma coisa muito bacana. Eu tinha visto isso no Instagram de um cara uma vez. O cara tava cortando de giro e tava saindo, tipo, os tiros aqui pelo escapamento. Cara, foi muito maneiro, mano. E é muito difícil, assim, da gente conseguir fazer isso no modo normal. Mas nesse vídeo, eu vou ensinar a vocês como que vocês vão conseguir fazer isso de maneira muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu descobri por acaso, por isso que eu tô trazendo esse vídeo, cara. E aí eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer, cara. É muito simples. Mas primeiro, eu quero mandar aquele salve maroto aí pra uma galera que pediu. É... E o primeiro salve vai pro Gabriel Fernando. Aí, Gabrielzinho, ó. Tá mandado seu salve, meu parceiro. Forte abraço pra você. Tá salvado. Tamo junto, é nóis, mano. Ó. Obrigado por pedir o seu salve. E o outro é o Farmer Luxury. Eu acho que é isso, né? Farmer Luxury. Aí, Luxury. Não sei se é o Luxury lá do outro, né? Porque tem dois, né? Então, eu não sei qual que é, qual dos dois é, né? Mas tudo bem. Ele vai saber quem que é ele, né? Tá mandado seu salve, meu parceiro. Forte abraço pra você. Tá salvado. Tamo junto, é nóis. E por último, o Davi. Aí, Davizinho. Obrigado por acompanhar os nossos vídeos. Seja lá por onde for. Tá mandado seu salve. Forte abraço pra você. E muito obrigado pelo carinho. É nóis. Tamo junto. Forte abraço. Tá salvado. Bom, pilotos. Vamos lá. Ó. É... Eu vou começar com esse aqui primeiro. Aí, depois eu troco, tá? Pra vocês poderem ver como é que é, mais ou menos, aí. Mas, antes, vocês precisam fazer isso aqui, ó. Verifiquem se o carro de vocês... Tá classe D. Tem que tá uma porcaria o motor, mano. Isso mesmo. O motor tem que tá uma bosta, mano. Ó, rapaz. Isso aqui. Tá tudo original. Ó, eu nomeei... Desde a época que saiu esse carro, eu ganhei ele. Eu desbloqueei tudo dele. Tudo, tudo. Eu peguei tudo dele porque eu gostei muito desse carro. Achei muito maneiro. Eu peguei tudo dele. Dentre lataria. Todas as peças. Tudo. Tudo, tudo. Que ele tinha, eu peguei. Mas, o motor dele tá totalmente original do jeito que ele veio. Ó. Totalmente, ó. Tudo classe D. Tá vendo? Tá vendo? Isso. Deixem classe D. Eu não sei se isso vai fazer diferença. Por exemplo, eu testei a mesma coisa em outros carros que não é classe D. Tentei rebaixar alguma classe pra poder. Tirei peças da peça-pluma pra poder ver se resolveria também. Não resolveu. Não deu certo. Então, o carro provavelmente tem que vir classe D. Como vocês viram aqui o meu Datsan. Ó. O meu Datsan, ele vem também, se eu não me engano, classe D, tá? Ele também vem classe D. O meu, ele não... Ele tá classe D, mas é porque ele tá com muita peça com bônus de fazer tarefas, tá? Que no caso seria tarefa de drift e tarefa de corrida, tá bom? Eu faço os dois. Porque, ó. Ele tem... Ele assim que ele passa de 100km, ele enche e por aí vai, tá? Mas isso não importa. Ele tem que tá classe D. Os dois são classe D. E aí eu vou mostrar pra vocês o próximo segredo, o qual é uma coisa muito simples que vocês vão achar muito engraçada, mano. Vocês vão pensar a mesma coisa que eu. Caramba, por que eu não pensei nisso antes? Ou não, ou de repente, se você já sabia, deixa comentado aí que você já sabia. Fala que, ah, isso aí eu já sabia, pô. Mó, mó moleza. Mas seja sincero, hein? Fala se você sabia mesmo, você aja com sinceridade. Escreve aí que você já sabia, né? Mas não fala que você ficou sabendo depois que você viu que eu mostrei. Aí não tem graça, né? Mas, ó. Já aproveitando que a gente tá falando aqui de você comentar, aproveita e deixa o seu like nesse vídeo também. Eu sei que você já vai curtir. Se você assistiu até aqui, isso significa que você já gostou do vídeo. Então, taca o dedo no like aí pra me ajudar, pra fortalecer. Ó. Lembrando, pessoal, que quando vocês dão like no vídeo, o vídeo vai ser recomendado pra outras pessoas também. Isso faz com que mais pessoas venham aqui conhecer o jogo, mais pessoas venham conhecer o canal. E isso fortalece demais os benefícios que o canal, que o YouTube dá pro canal. E isso, de repente, quem sabe futuramente a gente não comece a doar, fazer uns sorteios de uns gif cards aí nas lives, né? Quem sabe? Então, fortalece o vídeo aí com o seu like, certo? Deixa seu comentário. Se você for um visitante, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, clica nesse sininho aí, ó, e deixa ele selecionado em todas, que assim você vai receber todas as novas notificações de coisas novas que eu for trazendo aqui, tanto live quanto vídeo novo. Ou postagem também de imagens pra gente poder interagir, enquete, essas coisas. Eu sempre posto alguma coisa legalzinha, certo? É... Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos e é isso aí. Ó, vamos lá na sala agora, vou mostrar esse carro primeiro. Eu deixei um pessoal numa sala que eu tinha criado agora mais cedo, vamos ver se eles não ficam falando aqui durante a minha narrativa. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro de tudo, pessoal, ó, vocês vão abrir aí normal aí a setinha de vocês, tá? Isso só vai valer pra carro que é tração traseira, tá? Provavelmente carro de 4x4, não sei se daria certo. Aí teria que ser outro tipo de teste, mas eu vou ensinar pra vocês aqui com tração traseira. Esse daqui, esse Mercedes e o Datsan são tração traseira, tá? Ó, ativem o botão de drift vocês, botão de drift, tá? Deixem ativado. E aí agora vocês vão fazer o quê? Ó, algum... funciona dos dois modos. Na primeira marcha, vocês vão acelerar até chegar no ponteiro número 5 lá, ó, tá vendo? Vocês estão vendo o ponteiro ali, ó, de 0 a 8? Aqui no canto ali, ó, de 0 a 8, tá vendo, ó? Ali, ó, bem aqui, ó, de 0 a 8, ó. Aí ele vai subindo, ó, conforme você vai acelerando, ó, o tracinho da aceleração vai subindo junto, ó. Eu vou acelerar até o número 5 e vou travar no número 5, ó. Tá vendo, ó, ó. Agora eu vou acelerar um pouco mais, ó. Vai passar a segunda marcha, mesma coisa, ó, lá no 5, tá vendo, ó? Ó. Bacana, né? Mas só que esse, ele não pipoca tanto quanto o Datsang. O Datsang é animal, mano, eu curti demais o que ele fez, ó. Eu vou pegar ele, se liga. Beleza, pilotos? Bom, mesmo esquema, ó, o botão de drift já tá ativado. Esse Datsang aqui, ele tem 4 escapamentos, tá, ó. Ele tem aqui esse duplo aqui na lateral, tá? E os dois aqui atrás, tá? Então, são 4 escapamentos. Vai sair fogo pelos 4, mano. Se liga. Ó, mas calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui só pra vocês curtirem melhor. Se liga nisso. Olha só. Agora vai. Se liga no pipoco, hein? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Vamos lá. E aí, Piloto? Vocês curtiram, Piloto? Cara, que barulheira, mano. Nossa Senhora. Deixa eu ativar o mic aqui. Deixa eu ativar o mic. Cara, muito bom, Piloto. Espero que vocês tenham gostado, Piloto. Essa foi a dica, cara. Se vocês tiverem um classe D guardado na garagem de vocês, talvez vocês consigam transformar qualquer carro. Eu acho que funciona com qualquer carro. Basta vocês diminuírem a classe dele. Porque assim, o Luxury, ele estava comigo na sala, ele estava com a caminhonete. Ele abaixou a caminhonete para a classe D. Ele deixou ela totalmente classe D. Trocou todas as peças. E ela ficou classe D. Só que ela não fez o esquema do estouro aí do escapamento. Ela não deu os tiros, mano. Não saiu fogo, não saiu nada. Então, aí eu acredito que seja somente carros que já vêm classe D original de fábrica que vai funcionar esse tipo de coisa. Porque ele já vem automaticamente feito para fazer essas coisas, por causa do motor que já é original. Enfim, tem que fazer os testes para a gente poder ter certeza absoluta desse acontecimento. Mas assim, o Datsan, ele já vem classe D. Então, se vocês quiserem fazer isso com o de vocês, troca as peças dele, abaixa a categoria dele para a classe D e se divirtam bastante, mano. Porque é muito maneiro, velho. Na moral, eu curti. Bom, pilotos. Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que estava doido para fazer esses tiros aí no jogo do Tunei Clube e não sabia como, né? O pessoal pensa que não dá para fazer, mas dá para fazer o ratatatá do super aqui nesse jogo, mano. Né, não? Então, é isso aí, pilotos. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho